Copa Yankee 2 Whisky Quebec Eduardo Eduardo Seu vibro tá pronto Tá É esse aí que você tá vendo Que eu tô filmando agora pra você Vai ver como é que ficou O que você acha É Fiz aqui um controle de peso Pra você legal Pra você começar Depois aí é só ir chegando ele pra Chegando ele pra cá E depois tirando Ou depois se você mesmo quiser Com a serrinha, tchum, corta ele Vai cortando um pouquinho pra ele ficar mais rápido Mas eu acho que não, acho que se você Ó Cadência tá ótima, ó Viu Ó, 73 Tá bacana Acho que tá ideal pra vocês aí começar Pra você começar, tá bom? Ele Aqui é um controlezinho de Que a gente Coloca pra ele Ele bate aqui E não faz aquela Aquele replique, né Na arte Então é feito isso aqui Pra não dar o replique Ó, ele bate aqui Esse parafuso Eu já regulei Mas se você quiser depois mexer Afrouxar Ou apertar mais um pouquinho Depende do seu gosto Aqui o controle de ponto Que você regula aqui Depois aperta também Aqui você tem um controle de traço Né Espaço No traço Você regula e aperta E aqui é um batente Batente dos pontos Quando você mexer aqui Você tem que mexer aqui também Pra fazer a regulagem Senão vai Se você mexer aqui Aí ele vai Bater mais forte aqui Ou se você apertar Ele vai bater menos Aí você regula os dois Mas tá bom Ó, tá legal Mas você faz o seu gosto aí Eu só tô te mostrando Como é que ficou Tá prontinho Tá Ele vai com esse tapetinho Aqui que eu Que eu mando Porque A madeira, né Ele Colocado na madeira Essa madeira Ela não tem pezinho E ficou bom assim Porque o pezinho Eu não consigo Um pezinho legal Que ficasse Na altura boa Porque senão Fica muito alto Então Atrapalha A manipulação Aí eu coloquei O tapetinho Você bate normalmente E ele não escorrega Na mesa Entendeu Ele Ele assim Dá em torno de Novecentas gramas Um quilo Já montadinho Tá Né Tá aí O Controle de peso Né Você regula Aqui Depois você aperta Tá Aqui Você bota Liga ele aí Você sabe Aqui você pode Botar um plugzinho Banana Daquilizinho Se quiser Ou conectar aqui Também não precisa Apertar muito não Só tá encostado Já 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 Finaliza Tá Tá aí os detalhes Pra você ver Como é que ficou O bug Você deve ter achado Que ia demorar Mais um pouco Mas Mais salve Mais rápido Né Que você esperava Tá aí É seu É seu Esse aqui Entendeu Edu Tá aí Gostou Gostou Dá um like Dá um like aí Vou te mandar Isso agora Tá Então quando você Retira o peso Ele fica mais nervoso Um pouquinho Mas me dá pra copiar Né É Testando Vamos lá Mas é gostoso Essa batida Aqui Boa tarde Valeu meu amigo Grande abraço Tá